Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, muita gente entrou em contato comigo expressando ali uma preocupação e uma frustração e até mesmo raiva do prefeito Sarto aqui de Fortaleza, em razão de que foi chamado ali um pouco mais de 250 pessoas para compor a primeira turma da Guarda Municipal de Fortaleza. E as pessoas vêm com vários questionamentos, mas Alexandre não seria menos dispendioso para a administração pública chamar todo mundo e depois for nomeando aos pouquinhos até que se completasse logo todo efetivo, porque não aproveitou todo mundo de uma vez? Galera, você tem sempre que pensar com viés político na sua cabeça. A administração pública só trabalha, infelizmente, regida por interesses políticos. Imagine que o Sarto chamasse ali as mil pessoas para compor ali o curso de formação. Evidentemente que pós-academia, a negada começaria ali a perturbar o prefeito para entrar, para começar a trabalhar. Isso aconteceu no passado recente. A galera foi lá para o Paço Municipal, acampou, levou até bomba de gás ali da própria Guarda Municipal. Então, já se tem no passado próximo, recente, situações que não deram certo com essa questão de chamar todo mundo de uma vez só. Aí o cara deve estar se perguntando agora, ora Alexandre, então por que não chamou todo mundo e nomeou todo mundo, já que mil pessoas é pífio, né? Para uma cidade como Fortaleza, com mais de 2 milhões de habitantes. Galera, mais uma vez eu insisto, você tem que olhar com viés político o que é que nós temos no ano de 2024 as eleições municipais. Ou seja, vocês, candidatos da Guarda Municipal, serão objeto, instrumento político da eleição do Sarto, tá? Então, essa questão de segurança pública, ela é sempre um chamariz para o público externo, tá? As pessoas vêm com bons olhos, com tratação de médicos, de profissionais de saúde, de policiais. Então, vocês entrando nesse arcabouço político, vocês vão ser ali uma ferramenta de manobra política para as eleições que começará ali por volta de junho, tá? Começará, que começam as campanhas de rua, embora proibida pelo Tribunal Eleitoral, os caras já começam ali com bastante antecedência. E aí, você imagina só, ele lança agora 250 pessoas, aí a galera fala opa, tá chamando mais policiais, mais guardas municipais, aí daqui a três meses ele chama mais 250, lá pra julho mais 250, e na boca das eleições ele chama mais 250. Então, a cabeça de vocês, cara, tem que trabalhar junto com a cabeça do cara que vai concorrer a cargo político, tá? Então, no mundo ideal, seria ali óbvio que você fosse pro curso de formação agora, fosse nomeado na sequência, né, do término, né, do curso de formação, mas na vida real, na vida real, cara, você tem que atender interesses políticos. Então, pessoal, essa é minha opinião, tá? Eu acho que essa listagem desses convocados vai mudar ainda, porque muita gente que foi aprovada na Guarda Municipal, foi aprovados em concursos da Polícia Militar da Paraíba, da Polícia Militar do Ceará, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tá? Sei porque as pessoas falam comigo no Instagram, tá? Então, muita gente pode até fazer a matrícula online, mas não vai comparecer na matrícula presencial, ou vice-versa, ou vice-versa. Então, vai ser chamado mais pessoas além desse quantitativo, pode ficar tranquilo. A galera que tá dentro dos mil, cara, você tá garantido. Concurso em validade, 2 mais 2, tá? Então, a galera do Cadastro e Reserva, toda prefeitura tem resistência de chamar Cadastro e Reserva, mas acaba chamando, tá? Essa questão de segurança pública, ela tem um chamariz muito grande, tá? Dificilmente um vereador não aprovaria orçamento pra se chamar pessoas da segurança pública, tá? Então, ao longo desses 4 anos, certamente vocês vão ser chamados, e a galera das vagas diretas, eu acredito que todos vão ser chamados nesse ano, porém parcelado pra pegar o pleito eleitoral, tá? Pra pegar todo esse boom, todo esse carnaval que esses caras fazem ali para as campanhas eleitorais. Então, pessoal, imagino aí que a frustração tá gigante, tá? Com razão, mas, infelizmente, a Guarda Municipal coincidiu, tá? De vir ali em período eleitoral. Na verdade, coincidiu escambau. Esses caras pensam exatamente em tudo, tá? Em que momento ele chamaria ali o concurso da Guarda Municipal e eles já tinham mais ou menos a ideia de quando terminariam as fases e de quando iniciaria ali o curso de formação pra, obviamente, servir como instrumento político. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!